Música Acá estamos nós para mais um unboxing Desta vez temos aqui o IEMOTEP Mediação da Cosmos E é um jogo que foi nomeado para vários prémios É um jogo simples, pelas instruções que já li Para mais de 10 anos, de 2 a 4 jogadores E com um tempo estimado de 40 minutos A versão que eu aqui tenho é a versão em alemão Mas este jogo é um jogo completamente independente de língua Portanto não haverá qualquer dificuldade a jogar Mesmo basta saber as indicações Vamos então abrir e ver o que é que nos traz o IEMOTEP Não é muito pesada a caixa, portanto deve ser um jogo com poucos componentes Começamos então com o manual de sessões Como já mencionei este manual tem alemão Embora tenha aqui algumas figuras que também possam ajudar depois Algumas dúvidas que possam surgir durante o decorrer do jogo O manual tem 12 páginas, algumas são com exemplos Depois temos aqui o cartão já habitual nestes jogos Pois visto, as placas ainda são de alguma gorsura considerável Mas são fáceis de desencaixar Aqui devem ser os estabeleiros individuais de cada jogador E aqui são os nossos estabeleiros de jogo Penso que são 4 Aqui estão 3 E aqui está o próximo Contador para marcar E temos aqui os barcos que vão fazer parte do nosso jogo Portanto, tudo isto é muito fácil, estas são muito fáceis de desprender aqui do cartão Vamos continuar já agora a tirar aqui também 4 jogadores, 4 goleiros, alguns barcos Depois já mostrarei todo o conteúdo que vou separar Temos aqui algumas cartas Não sei se é capaz de abrir isto As cartas têm várias cores, algumas roxas, outras vermelhas, outras verdes e azuis Portanto, cada uma delas, depois, terá, com certeza, ações diferentes ou ordens diferentes que devemos tomar durante o jogo Por fim, temos então aqui madeira, muita madeira Cubos sinodos 4 cores, cada uma cor de quadrar cada jogador Os cubos são bem grandes Temos aqui em castanho Em preto Em branco E cinzento Segundo o que dizem na caixa, são cento e vinte cubos Portanto, corresponderá a cada jogador É este então o conteúdo da caixa do IEMOTEP Irei agora de seguida mostrar mais em pormenor cada um destes componentes Espero que tenham gostado Obrigado Música 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 Música